Parte de mim não quer ter essa conversa A outra parte Tá um pouco em dúvida Com relação ao tom Olha, eu tô até com dificuldade de olhar pra câmera, viu? Mas, de uma coisa Eu tenho certeza, a gente precisa conversar Algumas coisas que vocês fizeram Ao longo desse ano, aqui no YouTube Eu não gostei Algumas coisas me deixaram bem incomodado E por mais que tenha saído de um lugar Especial no coração de vocês Ou que vocês não tivessem A intenção de Eu não gostei e eu preciso Colocar isso pra fora em algum momento Como o ano tá acabando Eu prefiro logo ter esse papo agora Pra não começar 2021 De maneira esquisita, sabe? O mundo muda As pessoas mudam, vocês mudam Eu mudo, os nossos interesses Mudam e de tempos em tempos Eu realmente acredito em uma conversa Sincera De peito aberto Pra alinhar as nossas expectativas É assim, gente Com qualquer relação Que tenha carinho, afeto e amor Com a nossa Não seria diferente Eu não quero brigar com ninguém Eu só quero mesmo conversar Expor as minhas questões Expor o meu lado Vou deixar os comentários abertos aqui Pra vocês também Participarem dessa conversa Então Oi Tô de volta Meu nome é Tassio Santos E eu sou jornalista de beleza E maquiador profissional E hoje eu tô aqui Um pouco chateado Pra ter a nossa primeira DR Pois é Chegou esse momento Ó É tanta coisa Que eu fiz até anotações aqui Duas páginas Pra não esquecer de falar nada Eu sou da Bahia Vocês sabem, né? Eu sou do interior do estado E parte do conteúdo Que eu produzi aqui no Herdeira Bebia diretamente Nesse lugar Onde eu vivia Onde eu existia E dava pra perceber isso Não só pelo meu sotaque Mas também pelas discussões Que eu fomentava aqui no canal, né? Pronto Infelizmente Pra influenciadores de beleza Não é o melhor lugar Pra se trabalhar Primeiro Questões de estrutura A internet Na minha cidade Era horrível Me estressava muito E as oportunidades de crescimento Eram bem limitadas Então no início do ano Eu decidi me mudar Pra São Paulo Uma mudança Que eu tava adiando Há muito tempo Porque eu não me via Vivendo em outro lugar Aqui no Brasil Que não fosse no meu estado E aí, gente Foi uma decisão Muito difícil Essa que eu tomei Essa mudança, inclusive Não seria agora Seria no ano passado Mas aí Enfim Decidi vir pra cá Em março No início da pandemia Eu cheguei aqui em São Paulo Só foi o tempo De procurar apartamento E Assinar o contrato E já não tinha mais nada Aberto Quando eu vi a realidade Que eu teria que enfrentar Eu fiquei com muito medo Porque Alguns contratos Dois contratos Foram cancelados As clientes Que estavam marcadas Desmarcaram E o curso Que eu tinha que fazer O curso presencial Que eu tava planejando Pra junho Teve que ser adiado Inclusive Vai ser online Vou deixar mais informações Aqui no box, tá? Depois a gente conversa sobre isso Como qualquer outra pessoa Eu tive medo Eu fiquei inseguro Eu pensei em voltar pra casa E eu nem podia Porque já tinha assinado O contrato aqui De locação do imóvel E nem vou Pra eu voltar pra Bahia Tinha mais Nisso No início da pandemia Eu ainda alimentei o canal Com alguns vídeos Que estavam gravados Afinal de contas Eu vinha pra cá Pra São Paulo Só pra procurar apartamento Voltar pra Bahia Engavetar mais alguns vídeos Que eu produziria lá E depois Me mudar de fato O que não aconteceu Daí Quando eu volto aqui Pro YouTube Pra contar O que tava acontecendo Com a minha vida Dizer que eu me mudei Pra São Paulo Contar essa grande novidade Pra vocês Qual foi a preocupação Cadê Joyce E o tom mais escuro E Joyce Vai contigo Vai fechar o canal E eu falei Não é possível Não é possível Que eu venho pra cá Abro meu coração Exponho a minha realidade Uma realidade Que Sim Confortável Eu tinha aonde ficar Eu tinha aonde ficar Eu tinha o que comer Eu tinha o que comer Eu tinha um dinheirinho Guardado Eu tinha um dinheirinho Guardado Mas era uma realidade Gente De extrema Insegurança Aí vocês perguntam o que? Cadê Joyce? Joyce vai morar contigo? Tu vai deixar a Joyce lá? O tom mais escuro Vai acabar? Ah gente Eu não vou mentir não Isso me incomodou E muito Porque Em um dos momentos Que eu tava mais precisando De acolhimento Vocês não estiveram por mim Eu lembro Que tiveram dois comentários Que chamaram a atenção De vocês no YouTube E falaram assim Gente Não é disso que Tássio Tá precisando agora Não é isso Que ele precisa ler Tá vendo que o menino Tá com medo Tá inseguro Tá com destino incerto Vocês tão perguntando Por Joyce? Ah gente Desculpa Mas eu reivindiquei Internamente Porque eu tô falando Isso agora com vocês Eu reivindiquei sim A atenção Porque vocês não estiveram Por mim naquele momento Em um momento muito complicado Que foi A minha mudança Pra cá Pra São Paulo Tava todo mundo Preocupado Não Eu nem digo Que tava preocupado Com o Joyce Eu digo que tava Porque eu também Tava preocupado com ela Assim como Eu fiquei preocupado Com amigos Familiares Colegas E tudo mais Vocês estavam preocupados Com o conteúdo Do canal Pra entreter vocês Foi essa a preocupação Fiquei chateado Tô sendo sincero aqui Viu? Fiquei chateado Porque não me senti acolhido Mas decidi Produzir vídeo Pro YouTube Mesmo Não tendo A mesma estrutura Que eu tinha Lá na Bahia Porque afinal de contas Eu tava preso Aqui em São Paulo Então a minha câmera Tava lá As minhas luzes Estavam lá O meu microfone Tava lá E os vídeos Que eu gravei Durante algum tempo Foram com o celular Então Eu ia pedir desculpa Mas eu não sei Se eu devo Pedir desculpa Por causa disso Porque foi o que deu Pra eu fazer Nem sempre As coisas funcionam Do jeito Que vocês querem Ou até do jeito Que eu quero Então deu pra fazer vídeo Com o celular E pra não deixar O canal parado Eu publiquei mesmo assim O pessoal reclamou Da qualidade Começaram a reclamar Da qualidade Eu falei bem assim Poxa Tá acontecendo isso E isso E isso na minha vida A mesma pandemia Meu amor Que tá aí Tá batendo aqui também Aí não tinha muito O que fazer Era esperar as condições De antes voltarem Pra eu Gravar vídeo de novo E foi o que aconteceu Os outros vídeos Foram com a imagem legal Com o som bacana Com a luz decente Só que nem sempre Gente Eu posso dar O melhor pra vocês Eu espero Que vocês entendam isso Às vezes Eu faço O que eu posso Viu Eu também Tenho as minhas limitações Como qualquer outro Ser humano Beleza E gente O YouTube É uma plataforma Maravilhosa Me dá Uma visibilidade Incrível Hoje Eu já não tenho certeza Se é a minha Principal rede social Só que sem dúvida É onde eu tenho Mais alcance Só que ela demanda Um nível de produção Que vocês não tem Ideia Do quão Trabalhoso é Fazer um vídeo Pro YouTube E não somente Um vídeo Continuar Frequentemente Alimentando Um canal no YouTube Gente Dá muito trabalho E eu passei Um momento de minha vida Onde eu não estava Podendo me dedicar Ao YouTube A nossa relação É muito valiosa Esse espaço Que a gente construiu É importante Pra muita gente Inclusive pra mim E você sabe muito bem O porquê Só que eu preciso Estar em uma relação Com vocês Onde Quando eu precisar Passar Três ou quatro meses Fora Eu não precise Vim aqui Gravar um vídeo Como esse Me desculpando Pelo tempo Que eu não me dediquei Ao canal Estão me entendendo? Até porque Gente Eu estava Até porque Eu estava me dedicando A outras coisas Como essa mudança Que eu falei No início do vídeo A minha mudança Pra cá Pra São Paulo E também A outros projetos Como por exemplo Os Sentidos da Beleza O primeiro podcast Gente Do mundo Que fala sobre maquiagem Pra pessoas cegas Ou com baixa visão Gente Olha que ideia Única Olha que ideia Original Olha que ideia Potente Olha que contribuição Eu estou deixando Pro mundo E quando eu falei Isso aqui pra vocês Não foi bem recebido Não gostei Dos comentários Que eu recebi Porque estava Todo mundo Me cobrando Vídeo Pro YouTube Eu falei Poxa Não é possível Que eu venha Dar uma notícia De um projeto Que eu estou me dedicando A tanto tempo Pra pessoal Ah não gostei Disso não Ali foi Quando eu falei Bem assim Olha Eu vou passar Um tempo Fora do YouTube Isso na minha cabeça Gente Foi horrível Isso na minha cabeça Foi péssimo Volta lá No início Do vídeo Onde eu falo Que eu tive Clientes Desmarcadas Que eu tive Que adiar Os custos Que eu tive Contratos Cancelados E reparem O medo Que aquele Tácio Estava No início Da pandemia De não conseguir Se manter Financeiramente Em uma cidade Cara Como São Paulo Aí agora Eu quero ter Uma conversa Que eu nunca tive Antes com vocês O YouTube Não me dá Dinheiro Tem gente Que consegue Fazer Tem gente Que consegue Viver Só de YouTube Mas essa Não é A minha Realidade Eu não consigo Reverter Essas visualizações Em dinheiro Pra pagar As minhas contas O que faz Isso É o Instagram O marketing Tá todo Lá no Instagram As marcas Não compram Vídeo no YouTube Bom pelo menos Comigo Eu tenho que ficar Lutando Pra vender Eu tô mais escuro Em vídeo Porque senão A galera Só quer comprar Foto 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 E eu sei Que funciona Só que eu quero Ter um espaço Maior Pra trabalhar E o YouTube É o que me oferece Isso Só que enfim As marcas Só querem Instagram Agências Instagram Empresas Instagram E o retorno O retorno Não somente Financeiro Mas o retorno Profissional Assim Sabe É um retorno Muito mais imediato Lá no Instagram Então Por conta Daquele meu medo De não conseguir Me manter Financeiramente Aqui em São Paulo Eu me dediquei Nesse tempo A ganhar dinheiro E aí Eu Eu tive Que Ceder Pro Instagram Tá É por isso Que eu falo aqui Gente Quem quiser me seguir No Instagram Me segue Porque vai me ajudar Muito Arroba Herdeira Da beleza É lá É lá Basicamente Hoje Que tudo Acontece Hoje É basicamente Lá no Instagram Que acontece E eu quero Que vocês me acompanhem Lá também Eu sei Que nem todo mundo Tem Instagram A galera Lembrou demais Isso Nos últimos tempos Que eu vim divulgar O meu perfil Minha conta Lá no Instagram Aqui Já me lembraram O suficiente Mas quem tem Instagram E tem interesse Em me seguir lá Poxa Eu acho Que é uma conversa Tão legal Quem me segue No Instagram Comenta aqui Eu não sou uma pessoa Legal no Instagram Por que vocês Não estão me seguindo lá Pode seguir Viu Que eu estou esperando Duas coisas agora Eu vou sim divulgar Não vou deixar Essa síndrome Do impostor Tomar conta Porque eu realmente Acho que esse projeto Precisa ser divulgado O meu podcast Sentidos da Beleza Eu senti Nos últimos tempos Necessidade de evoluir De dar o próximo passo Nessa luta Que é Incluir mais pessoas E deixar a comunidade De beleza Super diversificada Aqui no Brasil E criei um podcast Visando aí As pessoas Que não enxergam Ou que enxergam Muito pouco Está sendo patrocinado Pelo Bradesco Eu quero muito Que vocês escutem Está disponível Gratuitamente Nas principais Plataformas Digitais Spotify Google Podcast Apple Podcast Soundcloud Tudo isso É só jogar lá Sentidos da Beleza Que vocês vão escutar Está uma coisa assim Gente É emocionante Está uma coisa É emocionante Eu quero muito Que vocês Que vocês consumam Que vocês escutem Que vocês propaguem Essa mensagem por aí Porque como eu falei É uma contribuição Que eu estou deixando Para o mundo Sabe E tem ainda O meu curso online Que vai sair esse ano Não tem data Só que ainda em dezembro Eu faço o lançamento Eu já dou curso de maquiagem Há bastante tempo E são eventos Onde a gente gosta muito De aglomerar Lá né Coisa que a gente Não está podendo fazer ainda Então por conta da pandemia Por conta do coronavírus Vai ser online E eu acho Que vai ser melhor assim Porque mais pessoas De toda parte do Brasil Vai poder fazer Até porque O preço Vai ser diferente O preço vai ser Mais acessível Vou deixar mais informações Aqui no box de informação Só que Fiquem de olho No meu site Ou no meu Instagram Beleza? Ou pode mandar e-mail também Perguntando E aí tá Já saiu o curso? Que eu respondo Beleza? Mas eu também quero escutar Ao lado de vocês Eu também quero escutar De vocês O que foi que aconteceu Eu quero saber Como que a gente pode deixar Esse espaço aqui Menos tóxico Não somente pra vocês Como pra mim também Eu quero saber O que que eu posso fazer Pra ajudar Esse sentimento Que está dentro De muitos Tá? Eu tinha separado aqui Algumas maquiagens Pra eu conversar Me maquiando Ó Tava tudo aqui Tava tudo aqui Ó Pra me maquiar Só que Eu acho que eu vou gravar Um vídeo separado Ah Eu acho que eu vou fazer Um vídeo sobre Favoritos do ano E aí eu me maquio Com os produtos Que eu mais usei Esse ano E se Minha filha Meu filho Se eu tiver te recomendando Maquiagem Nesse 2020 Um ano que eu usei Muito pouco É porque eu realmente Acredito nos produtos E acho que vale a pena Não somente Pra uso pessoal Como profissional também Tá? Então Ai gente Tô mais leve Tô mais leve Mas eu vou ficar de olho Nos comentários Por favor Conversem comigo Com a educação Tá? Porque eu vou ler O que vocês têm A dizer Eu amo Esse espaço Mas como em qualquer outra relação Onde exista amor A gente precisa conversar A gente precisa dialogar Pra sincronizar Algumas expectativas Pra ninguém sair machucado Pra ninguém sair prejudicado Pra ninguém sair ferido E da maneira como Eu tava levando O trabalho aqui no YouTube Eu estava me machucando Um pouquinho Tá? Mais uma vez Talvez não fosse A intenção De algumas pessoas Me machucar Talvez O que me foi dito Tenha saído De um lugar Muito especial Muito carinhoso Muito afetivo Só que não tava Me fazendo bem Tá? Eu espero que vocês Assim de coração Eu parecia ingrato Em algum momento Nesse vídeo Me fala aqui Nos comentários Porque eu realmente Não quero parecer ingrato Eu só quero que a gente Possa viver Durante mais tempo Nisso daqui Sabe? Eu espero que Isso daqui Possa ser melhor Pra gente E é isso Tá? Nos vemos No próximo vídeo Nos vemos Né? Um beijo Tchau